E aí, senhor doutor, o papo é o seguinte, vou mandar a real pro senhor, tá ligado? Meu cachorro tava em casa lá, tava com uns amigos lá, não sei o que, tava aí, passando ali um negocinho, tá? O cachorro comeu, comeu a macota, o que eu faço agora? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pet Afeto, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar, eu não tô mais tranquilo pra você entender, seu cachorro aí comeu marihuana, a famosa cannabis e você tá preocupado com o seu animal, né? Bom, vamos lá, se você me arranhar eu vou te matar, vamos lá, o que que acontece? Seu cachorro, ele comeu essa cannabis aí na sua casa, né? Porque o cachorro ele não acende, ele não fuma sozinho, então provavelmente ele ingeriu alguma dessa erva aí que você, né, divide com seus amigos e tudo bem, saiba você que é uma coisa muito comum, embora eu não seja a favor do uso de drogas, ainda assim é muito comum essa situação, eu atendo diariamente, não diariamente, mas todo mês acontece de aparecer um cachorro que ingeriu uma coisa. Agora, ser comum não significa que você não precisa se preocupar, se o seu cachorro ele ingeriu, saiba que ele tá passando agora por vários processos e esses processos são diferentes do que você passa quando você fuma. Ah, Vitor, mas eu já comi ali no centro de São Paulo ali um bolinho feito à base da erva, tem problema? Nunca passei mal, nunca teve nada. É diferente. A farmacodinâmica, né, a dinâmica da erva, da cannabis, no organismo do seu animal é diferente da do seu organismo. O que que vai causar no cachorro uma vez que ele ingere essa erva? A primeira coisa que vai acontecer no seu animal é ele ter um quadro de relaxamento muito, muito grande. Eu já vi casos em que até em alguns gatos, né, roda a terceira pálpebra ou em outros casos em cão o cachorro fica com aquela cara assim quase rotacionado, com uma parte branca do olho toda evidente, né, já vi muito isso em boxer principalmente. O cachorro ele não consegue levantar, ele até tenta, bate um certo desespero no momento e daí ele fica tranquilo, fica calmo, fica ali bem prostrado. Mas isso é uma situação grave, nessa situação você precisa ter a consciência de que o seu cachorro não tá bem. Segunda coisa que vai acontecer após o relaxamento é uma desidratação constante. Aos poucos o cachorro ele vai desidratando por conta de várias questões metabólicas. Em seguida ele vai ter o seu peristaltismo diminuído, ou seja, a alimentação dele vai ficar, né, vai passar de uma forma mais lenta no trato de gestório dele, diminuindo também a absorção dos nutrientes. Em situações assim, não tem muito o que fazer, você vai ter que levar o seu cachorro no veterinário, você vai ter que assumir pro veterinário que o seu cachorro comeu a erva e daí então o veterinário vai colocar o animal na fluido pra repor os eletrólitos, pra repor nutrientes que ele não tá absorvendo, vai ali ficar em observação pra sair desse quadro de relaxamento, senão o seu cachorro ele pode servir a óbito, certo? Brincadeiras à parte, tá? Mas é uma situação séria. O seu cachorro ele comeu o cannabis, comeu a maconha, então você precisa levar ele pra fazer uma fluido terapia, pra receber um suporte profissional. Não dá pra você resolver o problema na sua casa. Ah, mas foi uma dose baixinha, doutor. Tem problema? Tem problema sim. Leva seu cachorro no veterinário, é a melhor coisa que você faz, senão você vai carregar essa culpa pro resto da sua vida, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Peço desculpa aí pelo tom de humor, né, que é realmente uma situação engraçada, né, em muitos casos, eu nunca perdi um animal, né, vítima da injeção de cannabis, porém, é sempre bom a gente ficar muito atento, passar as orientações pros tutores ficarem cientes de que sim, pode ser um caso fatal. Deixa o seu like aqui desse vídeo se você gostou e se inscreva no canal da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.